Tudo sobre a nova temporada Collision Point, se você não assistiu o Painel Revelação e também não tem tempo de assistir um vídeo de meia hora. Primeiro tópico que chegou permanentemente, agora o crossplay, agora a console vai poder jogar com PC, no entanto PC nunca vai puxar em lobby de console. Então se você é do controle, você pode puxar com seus amigos do PC, você vai jogar no lobby de PC, ok? Mas pelo menos vocês vão poder jogar junto, pra casual, evento, DDM, free for all, é bem divertido. E a galera que for do lobby do PC não vai jogar em lobby de console nunca. E quem tentar burlar esse sistema, já vou falar no próximo tópico. Ah, e tem um detalhe, cada lobby tem o seu próprio ranking. Então se você tava pegando, sei lá, Dima no seu ranking de console, agora se você puxar pra PC, você vai ter que começar do zero e você vai ter um novo ranking lá. Proteção de jogadores, agora o novo sistema de reputação tá reformulado, zerado e também operacional, 100%. Então você vai ter agora duas formas de você ter a sua positividade geral elevada, que é por meio de recomendações ou comunicações positivas, né? Então elogios ou comunicações positivas. E você pode baixar a sua reputação por meio de vários fatores. Então primeiro, TK, se você começar da TK vai diminuir. Dano, mesmo que não mate no aliado, vai diminuir. Abandono de partida, vai diminuir. Destruir gadget do adversário, vai diminuir. Usar mouse e teclado em lobby de console, vai diminuir muito. E comunicação negativa, né? O cara que tá xingando, dando trash e tudo mais e tal, esse também vai diminuir bastante a reputação. O sistema vai utilizar um estilo de machine learning, que não vai usar só metadado, como também vai ter um jeito aí de estatística pra não baixar a sua reputação pra qualquer coisa. Então, você deu um TK de vez em quando, tudo bem, não vai zoar a sua reputação. Você nunca dá TK, beleza. Agora, se você dá TK com consistência, vai progressivamente ficando pior a sua reputação. Então quanto mais você faz aquele treco com consistência, vai pior, vai ficando pra você. E se você assistir minhas lives, você sabe que eu tô ferrado, porque eu dou muito TK sem querer. E a galera que é do console, se você tiver usando mouse e teclado, você vai ser punido gravemente. Primeiro, primeira ofensa, usou mouse e teclado puxando contra controle. O servidor pegou, ele vai te alertar e depois vai mexer nas suas configurações pra você puxar em lobby de PC automaticamente. Aí, se você não mexer manualmente nisso, você vai tá já puxando em lobby de PC. Se você mudar manualmente pra console e tentar usar mouse e teclado de novo, você vai tomar o seu segundo alerta. O teu terceiro alerta imediatamente te coloca 90 dias em lobby de PC. Aí, meu querido, não adianta colocar mouse, controle, o que você quiser. Você vai puxar em lobby de PC por 90 dias. Lembrando que o sistema do mouse trap vai entrar, ok? Se você voltar pra puxar pra console e tiver com mouse e teclado, você vai ser punido com mouse e trap também, além de, na terceira ofensa, ficar em lobby de PC permanentemente. Já melhorou o sistema pra caramba e a ideia é pegar 90% da galera que usa mouse e teclado em console e punir ou jogar no PC. Por fim, se um hacker foi pego na sua partida enquanto você tá lá e ele for banido, a partida é imediatamente cancelada, não importa o placar, ok? Sempre que você puxar com um hacker e ele for pego, partida é cancelada. Balanceamento de matchmaking, ou seja, quando você vai puxar a partida, tanto casual quanto ranked, agora vai ter um sistema um pouco mais justo. Tem duas alterações muito importantes. A primeira chama sexto player. O sistema, o servidor, vai olhar os cinco jogadores da nossa equipe, vai emular um sexto player pra tentar compensar falhas de dificuldade, né? De habilidade aí, baixas, altas, discrepâncias e tal. Não entendi direito como esse sexto player funciona, se você entendeu, coloca aqui nos comentários. Mas a ideia é, usando um jogador virtual a mais, você melhorar o sistema de balanceamento. Não entendi, tá bom. Ah, mas tem um ponto. Por causa desse sexto player, se você estiver puxando PT cheia e tiver uma discrepância muito grande, os caras de menor nível vão se ferrar. Por quê? Porque PT cheia vai buscar uma PT adversária mais complicada, mais difícil, de nível de skill mais alto. Então, vai ser mais difícil esmerfar o cara que vai lá, puxa, põe um cobre junto com os champions só pra puxar uns caras mais fáceis e dar bala. Isso vai ser mais difícil de acontecer. Segunda mudança super importante que é o seguinte, agora vai ter tirado uma média da habilidade de ambas as equipes. E se tiver uma discrepância na habilidade das equipes, você vai ser reembaralhado. Então, vamos supor que você tá no matchmaking, achou 10 caras, 5 tá muito forte, os outros 5 tá muito fracos, você tá na equipe fraca. O servidor vai reembaralhar esses 10 caras pra equilibrar o nível de habilidade de todo mundo. Ah, nerd, e se eu estiver jogando em PT? Tá eu e um duo, eu e um trio. É óbvio que o servidor não vai desfazer a sua PT. Ele vai jogar a sua PT pra um lado e pro outro. Por isso que se você puxar a PT cheia, o servidor vai te colocar contra caras mais altos, porque ele não vai poder fazer esse embaralhamento pra rebalancear o skill. Então ele vai sempre te jogar contra a skill alta. Siege Cup, agora você vai ter a copa do Rainbow Six Siege pra você puxar com seus amigos. Se eu entendi bem, cada rank vai ter a sua própria copa. Então vai ter o rank dos cobre, dos bronze, dos prata, dos ouro, do platino, do esmeralda, do diamante e do champions. Você vai ter que formar um PT de 5 pessoas daquele teu rank. E daí essas 5 pessoas vão disputar a City Cup daquele rank, ok? Então você... Agora, ah, e se tiver um Smurf, não sei o que, tal, tal, tal. Não sei como é que eles vão impedir os Smurf de entrar, mas eles falaram que, sei lá... Que hora vai ser a City Cup? Qual vai ser o formato das partidas? Vai ser mata-mata? Tem que estar todo mundo lá no mesmo tempo? Vai ser pontuação de ranked? Eu não faço a menor ideia. Mas com certeza não é a pontuação de ranked, não sei os horários dos bagulho, nem sei como vai ser o matchmaking. A gente sabe que tá no beta, eles falaram que tá no beta, mas vai liberar pra todo mundo. Então eu vou querer jogar, com certeza não vai ser a coisa mais justa do mundo, mas vai ser divertido. Lembrando que o City Cup, tanto quanto a progressão do seu rank, vai te dar uma terceira moeda no jogo que você vai poder comprar alfa packs especiais com skins especiais. E agora você também tem badges ou distintivos dentro do jogo. No card de operador você pode equipar até três distintivos, você faz isso pra cada operador, que são distintivos com base no que você conquistou com aquele operador. Sei lá, taxa de HS, vitórias, ranking, por aí vai. Achei um pouco paia, porque é só a galera da sua equipe que vai poder ver os seus distintivos e só na hora que você seleciona o operador. Eu acho que isso tinha que estar de alguma forma no seu perfil, ou de alguma forma no tab do jogo, se você apertar tab você vê o de todo mundo. Ou quando você seleciona o operador, tinha que fazer igual na Pro League, no competitivo, que todo mundo vê o que todo mundo selecionou, daí todo mundo vê os cards de todo mundo e vê os distintivos de todo mundo. Essa ideia foi do Otávio, meu lindo, maravilhoso graphic designer. Se você quiser um graphic designer sensacional pra fazer thumb, fazer coisa pra tua live, ele é top, entra em contato comigo, vem nas lives, ele vai estar lá. E talvez a mudança mais esperada é que agora os escudos não dão mais dano, então não tem como matar dano no escudo mais. Segundo, a animação não tem mais prioridade no escudo, se você for dar milha no escudo vai ter prioridade pra você. Terceiro, quanto mais milhas consecutivas, mais o escudo vai abrir, ou seja, uma hora o montanha vai abrir o escudo inteirinho e você vai poder arregaçar ele de bala. Além disso, você pode stunar um escudo dando 5 tiros no escudo dele e dar o stun máximo dando 20 tiros no escudo dele, ou seja, o cara vai ficar meio concussionado e não vai conseguir correr tão rápido. Essas são todas as grandes alterações, existem outras alterações menores que eu vou trazer em shorts ou nos conteúdos mobile das outras plataformas concorrentes, e fica ligado então pra isso. Obrigado pelo carinho de todos vocês, eu sou o Nerd Dinheiro, e a gente se vê, é claro, sempre no Rainbow Six Siege. tchau, 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 tchau Tchau, tchau.